Goleada no Goiás, 5x0, fora o baile. Cara, quando você olha assim, pô, goleada do Palmeiras normal, não, cara, foi fora de casa. O Verdão passou, tratou lá em Goiás, no Goiás, 5x0. Teve jogador expulso do Goiás, mas não quer dizer nada, né? Vitória importantíssima, Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. Tem lá um time, Botafogo segurando a vaga do Verdão, acredito que não vai aguentar por muito tempo. Botafogo não tem elenco, não tem um time assim, convincente, para aguentar segurar o tranco às 38 rodadas, né? Já o Palmeiras é o único time que mostra ter a molecada, entra, regaça, Arthur entra, regaça, entra, entra, regaça, todo mundo entra, regaça e o Verdão vai assumir essa liderança cedo ou tarde. Acredito que será segundo o título brasileiro consecutivo do Palmeiras e caso o Abel continue no comando do Albe Verde. Vai bater 3, vai bater 4, porque esse time é uma máquina, os caras são bravos. Eu não falo nem pela goleada, porque não é o feiti, o normal do Palmeiras, está todo jogo goleando, mas o Palmeiras está todo jogo vencendo, vencendo, marca gol, vence, 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 vence. É um time muito difícil de se bater, né, rapaziada? Deixa aí o seu like, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!